O ministério do presidente Temer, inicialmente com a liderança do ministro Padilha e depois com a presença do próprio presidente Temer sobre a reforma da Previdência. E o propósito principal da reunião foi justamente nivelar em termos de informações com a equipe de governo, principalmente os ministros políticos, aqueles que têm mandato no Congresso Nacional, deputados e senadores, visando um maior estreitamento em termos de atuação desses ministros com relação à aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. A gente entrou na fase final do processo de debate no âmbito do Congresso, da Comissão Especial. Logo, logo, o texto deve ser apreciado pela Comissão Especial e, na sequência, pelo plenário da Câmara. E há necessidade de que a gente possa melhorar o processo de comunicação, naturalmente desfazendo boa parte dos ruídos que ainda existem com relação à questão da Previdência e, ao mesmo tempo, enfatizar a necessidade fundamental para o país e não só para o governo do presidente Temer, da aprovação da reforma da Previdência, sem a qual o Brasil não vai retomar o crescimento, gerando empregos. Então, para a sociedade, o que deve ficar muito claro é o seguinte, a reforma da Previdência é vital para que o Brasil volte a crescer. E a gente não quer, e não podemos, de forma alguma, admitir que o Brasil vire uma Grécia, quebre, literalmente. E, para que isso não aconteça, é necessário uma mobilização política e um convencimento da sociedade de que esse caminho, com espaço, naturalmente, para alguma negociação no Parlamento, signifique, em termos práticos, a aprovação da reforma da Previdência, que é a grande agenda do atual governo com relação a este ano de 2017. E, em isso acontecendo, como os próprios cenários econômicos já foram bem traçados por agentes do sistema financeiro, o Brasil vai crescer para o ano fortemente, gerando empregos e gerando bem-estar para a nossa população. Então, é uma pergunta que pode se fazer. Por que o ministro da Educação, discutindo um tema diretamente relacionado à questão da Previdência, eu diria que é uma mobilização da sociedade, deve envolver todos os ministros, todos os atores políticos que têm clareza da necessidade da reforma da Previdência, que é algo que vai significar o envolvimento de todos os ministros, principalmente aqueles que têm assento no Congresso Nacional. Ministro, então o presidente pediu para que os senhores atuem junto aos parlamentares, é isso? Que atuem junto às bancadas para evitar traições na votação? O presidente pediu que houvesse, que haja uma atuação de todos os ministros, principalmente aqueles que têm assento no Congresso, buscando esclarecimento, buscando o convencimento do Parlamento, no sentido de que a reforma da Previdência é fundamental para que o Brasil volte a crescer, gerando empregos. E sem ela, o Brasil não vai ter perspectiva de futuro. E essa é uma consciência clara que está presente dentro do governo e que a gente tem que comunicar para a sociedade. Ministro, então como ministro da Educação, é favorável as emendas que permitem que os professores possam se aposentar com regras mais brandas? Bom, eu sou favorável a que o governo possa consolidar um texto final, que nós vamos chegar a essa conclusão, uma discussão com o próprio relator, o deputado Arthur Maia, para que a reforma da Previdência expresse naturalmente o desejo de equilíbrio mínimo necessário, a que não gere as consequências nefastas que tem gerado hoje para a sociedade brasileira, em termos de desequilíbrio orçamentário. Eu vou aguardar essa discussão no âmbito do governo. Naturalmente, eu tenho o valor e o significado da atividade de professores, mas eu não tenho a condição, nesse instante, de fazer uma avaliação específica e pessoal com relação à pasta da educação, e sim uma visão abrangente com relação à necessidade de reforma. O que ficou posto e decidido é de que a gente vai consolidar a posição final do governo com o texto que será defendido pelo relator no âmbito da comissão especial e depois no plenário da Casa. E esse texto deve refletir uma reforma estrutural que estanque a sangria que representa hoje para a sociedade brasileira e o desequilíbrio potencial futuro, que comprometerá fatalmente o próprio crescimento e a geração de oportunidades de trabalho. Você também quer dizer que o governo vai negociar com o relator, é isso? Não, eu não posso dizer o espaço de negociação. O que cabe ao relator é apresentar um relatório. E, evidentemente, esse relatório do deputado Arthur Maia, ele refletirá também uma discussão com o governo. O governo apresentou uma proposta base, bastante consistente, em termos de equilíbrio previdenciário, e essa proposta será levada em consideração para a definição do texto final por parte do relator deputado Arthur Maia. E o governo vai se mobilizar para que essa proposta seja aprovada. Necessariamente, o deputado Arthur Maia e o parlamento não têm a obrigação de contemplar o texto exatamente como saiu do Executivo, como a proposta original enviada pelo presidente Temer. Agora, há clareza de que a proposta não pode ser algo superficial, algo que não represente a consagração de um equilíbrio e que represente a justiça necessária para que o Brasil tenha clareza de que a Previdência não será mais um peso para a sociedade e que será uma garantia do pagamento de aposentadorias para os atuais aposentados e aposentadorias também para os futuros aposentados. Qual vai ser o seu papel dentro da bancada do bem? Porque a gente vê que tem dificuldades na Câmara, Pôrnix Lorenzoni, Ronaldo Caiado no Senado. Qual vai ser o papel do senhor junto à bancada do seu partido no Congresso? Bom, o meu papel será muito além, eu quero crer, da bancada do próprio Democratas. É evidente que como membro do parlamento e como alguém que compôs a bancada do Democratas dentro do Congresso Nacional, eu terei mais inserção especificamente na nossa bancada. Mas a minha atuação... Todos os partidos sempre têm algum nível de resistência. Não é um tema fácil, é um tema que remete a muita, vamos dizer assim, polêmica, desinformação, propagação de notícias falsas que não significam efetivamente a realidade e a gente tem que também melhorar a comunicação. Eu enfatizei claramente, inclusive na reunião há pouco, que de um lado a gente tem que colocar claramente que o Brasil pode virar uma Grécia, o que significa uma tragédia e ninguém quer isso. Isso é algo que tem que estar claro diante de todos nós, dos brasileiros. Nós já temos Estados que quebraram e um dos aspectos que pode ser considerado para essa quebradeira foi o aspecto previdenciário, é o caso do Rio de Janeiro. E de outra parte, também levar esperança para o povo. A Previdência, a renovação e a reforma da Previdência, ela tem que significar esperança para os jovens, para os aposentados, do ponto de vista de crescimento econômico. Com o crescimento econômico, a gente vai ter mais investimento em educação e saúde e mais bem-estar, inclusive com geração de empregos para a nossa população. A questão da inflação já está sob controle, numa clara sinalização de que o governo acertou na agenda econômica. A última grande etapa da agenda econômica, além da reforma trabalhista, que já está bem encaminhada no Congresso, e a principal delas, eu diria que esse é o grande divisor de águas do nosso governo, é a aprovação da reforma da Previdência em condições de sustentabilidade que garanta o futuro para os aposentados e para toda a população brasileira. Isso, no dia nacional de mobilização, aqui em Brasília, quem entrou em greve foram os professores, falando da sua área. Nesse mesmo dia, em muitas mobilizações, o presidente Temer falou que a sociedade apoia a reforma da Previdência, falando especificamente da sua área, sobre esse apoio. Bom, na verdade, a reforma da Previdência, ela sempre enseja polêmicas e discussões e debates acalorados. Há de se dizer que, claramente, a reforma da Previdência não é uma agenda de hoje, do atual governo do presidente Temer. É uma agenda que nós estamos debatendo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que empreendeu a primeira grande reforma previdenciária. O próprio governo do ex-presidente Temer, do ex-presidente Lula, quero dizer, também levou adiante aprofundamentos em termos de reforma da Previdência. E o governo do presidente Temer está diante da necessidade de que a reforma da Previdência possa avançar com ainda mais profundidade para garantir a sustentabilidade da nossa economia. Eu diria o seguinte, que a grande maioria da sociedade brasileira tem consciência de que a reforma da Previdência é inevitável, que não quer ver o Brasil transformado, por exemplo, numa grande Grécia, que é o pior dos mundos. Países europeus, como Portugal e Espanha, tiveram que enfrentar a agenda da Previdência de uma forma muito mais drástica e negativa, inclusive para os próprios aposentados. E a realidade brasileira oferece uma oportunidade para uma reforma que preserve direitos adquiridos, uma transição necessária e assegure o direito de aposentadoria para os nossos jovens. O senhor concorda com o fim de isenção das filantrópicas na área da educação? Porque o relator tem defendido muito essa questão. Bom, eu não quero e não devo discutir topicamente cada item da reforma da Previdência. O que eu defendo necessariamente é uma reforma profunda, equilibrada e que seja adequada para que se resolva a questão do equilíbrio fiscal ou do desequilíbrio fiscal que nós vivemos. É claramente uma situação crítica, a gente gasta 13% do PIB hoje na área previdenciária e o Brasil tem que superar essa agenda para que a gente possa garantir crescimento e geração de empregos para a nossa sociedade. Ministro, o presidente tem defendido que não se modifique muito o texto, que se mantenha mais ou menos próximo ao texto original. Ele fez esse pedido para vocês, para que vocês atuem junto aos parlamentares para que não tenha mudanças? O presidente foi muito claro com relação à agenda das reformas e a necessidade de que a reforma da Previdência possa ter naturalmente uma aprovação que signifique um texto que assegure a sustentabilidade. E para assegurarmos a sustentabilidade, do ponto de vista previdenciário, evidentemente que não há espaços para grandes modificações. Não quer dizer que o parlamento não possa contribuir para aprimoramento da proposta, mas evidentemente que o espaço para grandes modificações pode efetivamente comprometer a própria eficácia da reforma da Previdência. A Previdência é vital para que o Brasil consolide o caminho de ajuste fiscal que nós estamos seguindo e que vai significar, no curto prazo, a retomada do crescimento. O próprio ministro Meirelles, que participou da reunião, já sinalizou de forma muito clara de que, no final do ano, com a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil vai estar rodando num ritmo de crescimento bastante interessante e que, em 2018, aí o horizonte ainda será mais positivo, que é a grande expectativa da população brasileira. A gente está cansado de recessão e, para a gente superar de vez o momento e a dificuldade da maior recessão da história, a gente precisa aprovar a reforma da Previdência. Ministro, qual é a dificuldade que a gente está enfrentando para conseguir aprovar essa matéria? A dificuldade é uma matéria que gera controvérsias, desinformação, um ambiente que rebate em corporações bastante mobilizadoras e fortes e que a gente precisa saber se comunicar bem. O governo tem que ampliar sua capacidade de comunicação e de esclarecimento junto à sociedade e, ao mesmo tempo, convencer a base de governo. Eu creio que isso será possível, sinceramente, porque conheço o Parlamento, de que a reforma é vital para o Brasil. É algo essencial. Se a gente quer o bem do Brasil, a gente tem que avançar com relação à reforma da Previdência, de forma, esclarecendo claramente a opinião pública brasileira sobre os aspectos positivos que ela carrega. Ministro, depois de amanhã vai ser anunciado um grande pote no orçamento, pode chegar a casa de 60 bilhões, a educação vai ser preservada ou também vai ter que entrar nesse pote? Esse tema não foi ainda colocado. É evidente que as condições com relação a qualquer medida de contingenciamento, elas obedecem aquilo que está disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e que a recomendação sempre do presidente Temer é de que áreas como educação e saúde sejam preservadas. Agora, eu não posso antecipar uma notícia que sequer foi debatida no âmbito do próprio governo e que ela ainda se coloca como uma possibilidade dentro das notícias que saíram para a imprensa recentemente. Obrigado, gente. Não sei se o nosso Agnaldo aí pode falar um pouco sobre o parlamento. Já sintetizou tudo. Só uma pergunta, essa semana, na sexta, que eu tenho que dizer, na apresentação de emendas da comissão, o governo chama, aí ele chama os líderes para tentar trabalhar em desinformação, principalmente dentro da base aliada, que apresentou muitas emendas, foram apresentadas 131 emendas, das 164 propostas, mas não havia o suporte de assinaturas para todas. Eu considero as emendas uma contribuição do processo parlamentar. Faz parte da prerrogativa do parlamentar apresentar as emendas, que é aquilo que ele pensa e que está externando com relação ao texto que foi proposto. É aquilo que eu tenho me referido como a intensificação desse diálogo que o governo tem estabelecido com o parlamento. Então, nesse sentido, a partir de hoje, nós estaremos intensificando o diálogo, debatendo e construindo aquilo que é o que o governo pensa, que é fazer uma reforma que possa representar os efeitos que a reforma necessita, convergindo para o interesse da sociedade como um todo, preservando os direitos adquiridos, sobretudo fazendo uma reforma redistributiva, preservando aqueles que mais necessitam, inclusive mantendo o piso do salário mínimo que está na reforma. Esse é o conceito da reforma que o Brasil precisa, não é a vontade do governo, mas é a necessidade que o país tem para manter o gasto da Previdência no patamar que hoje se tem, ou seja, consumindo o patamar que hoje ela consome dos recursos gerais da União e fazendo com que nós possamos concluir essa fase de ajuste para que o país possa, aí sim, que é o que o povo quer, gerar emprego e que o dinheiro volte ao bolso do brasileiro, que é isso que todos os brasileiros desejam. Mas o governo, por exemplo, de grande parte dessas emendas serem apresentadas pela base governista, isso preocupa de alguma forma, é um sinal de resistência? Não, isso é um sinal da representatividade da base. A base é muito extensa, nós temos uma base grande, então nós temos um número de parlamentar muito maior do que a oposição. Então isso normalmente se faz apresentar mais emendas em razão disso. A base apresenta emendas quer dizer que não está contente com o texto? Não, eu acho que todo parlamentar tem a obrigação de poder contribuir dentro daquilo que ele tem dentro do seu olhar, de poder contribuir com o processo legislativo. Isso aí faz parte, aperfeiçoar o processo legislativo. Isso não significa dizer que você está modificando na essência aquele propósito que está sendo traduzido no texto. O governo está atendendo a batalha da comunicação em relação à reforma da Previdência? É a impressão que dá... Eu acho que... Não, não existe... É muito difícil convencer que essa reforma é a boa, sem nenhuma mudança. O discurso de exposição parece que tem muito respaldo da população. Não, é que é fácil. Primeiro reformar é você transformar aquilo que existe. Então, naturalmente, a gente também já tem um incômodo. A gente, por natureza humana, a gente não gosta de mudar. Isso aí é um traço da natureza humana. Eu acho que a reforma, ela... Há sim um consenso da sociedade brasileira como um todo. E isso está muito presente. Eu tenho sentido isso, inclusive, na maioria dos parlamentares, que dizem, olha, é preciso reformar, essa consenso existe. Agora, a reforma, ela trata do todo. Então, evidentemente, você tem ali um detalhe, ela é construída numa essência, mas também tem uma série de detalhes. Então, é evidentemente que você discutir ela no detalhe, você vai ter uma... É difícil você ter o consenso de uma reforma. Você vai construir uma ampla maioria, que é isso que nós vamos trabalhar para consolidar. Olívio, tem uma emenda do partido? As emendas eram principalmente para discutir pontos estratégicos da reforma, né? Comunidade mínima... Esses pontos estão sendo discutidos. Esses pontos estão sendo discutidos, inclusive, com as dúvidas que existem. Porque também há muita desinformação em relação à própria reforma. Tem emendas para deixar, para manter as aposentadorias especiais de professores e policiais civis. E tem uma emenda que foi apresentada pelo PRB, partido da base, que é para deixar a magistratura, juízes e o Ministério Público de fora da PEC. O governo concorda com isso? Não, nós não vamos entrar aqui no detalhe, né? Porque é aquilo que o ministro falava. Você tem aí a manifestação de vários setores da sociedade que tem os interesses legítimos... Deve fazer só com o Roberto Carlos. ...com relação a esses interesses. Então, nós não podemos transformar a reforma e até desfigurar a reforma, porque se você for atender cada interesse de cada categoria ou de cada interesse pessoal, uma reforma como essa, você tem que ter o sentimento de nação. E é isso que nós temos que construir. No tempo que o senhor fala que há informações encontradas, erradas na imprensa, o ministro fala que detalhes só para o Roberto Carlos. Quer dizer, não é preciso entrar nesses detalhes. Não é preciso debater esse tipo de questão com a gente aqui, não só também nas reuniões fechadas. Não, isso está sendo, essa discussão está sendo feita, é esse o momento que nós estamos fazendo, exatamente isso. Colocando, intensificando agora com os parlamentares. Eu, essa semana, estive com praticamente todos os líderes individualmente, fazendo uma conversa individual para ver exatamente qual era a dúvida que poderia estar surgindo, ou mesmo a discordância com relação a cada parlamentar de cada partido, para que aí nós possamos ter uma posição mais balizada com relação a essas dúvidas e aí nós possamos formar a construção da maioria. Repito, consenso, você nunca tem no parlamento, é difícil você construir consenso. Você constrói maioria. É possível formar essa maioria ainda em abril ou vai ficar para maior votação? Não, nós vamos trabalhar agora nesse debate. Nós temos o prazo traçado pelo presidente e o relator de até o final do mês agora concluir as audiências públicas, notadamente eles que vão estabelecer esse prazo, mas é exatamente a partir de agora que nós estamos intensificando esse debate para construir essa maioria. Não, nós queremos avançar para construir já na comissão a maioria que nós desejamos construir. Nós estamos tratando de uma PEC. Uma PEC, ela tem as suas limitações regimentais. Então, o ideal é que nós possamos já construir dentro do texto que será proposto pelo relator e aprovado na comissão, já esse texto pactuado com a base do governo. Nós conhecemos esse prazo. O governo teme um ping-pong entre Câmara e Senado, com alterações nesse texto, já que é algo que não há consenso, como você mesmo disse. E, repetindo a pergunta dele, o trabalho com esse prazo de aprovar, pelo menos na comissão, em abril, é isso? Nós estamos trabalhando para aprovarmos em abril na comissão. A ideia é que em abril nós possamos ter na comissão aprovada. E é o temor desse ping-pong? Não, isso não foi tratado, na reunião não foi colocada essa questão. Não temor, até porque também os senadores, a ideia é que também já possam, já haviam, inclusive, senadores, ministros presentes. Então, a ideia, eu tenho certeza, é que é também o governo fazer esse mesmo trabalho que está fazendo agora na Câmara e fazer no Senado. E a previsão de votar no plenário da Câmara, de mandar para o Senado, é só? Aí será naquele prazo que o presidente tinha estabelecido, né? O presidente da casa tinha estabelecido, estava tratando com o presidente da comissão e o relator. Não amarrando data específica, né? Mas nessa quinzena, entrar aí em meados de maio com a aprovação da reforma da Previdência. E aprovando em meados de maio, dá tempo de aprovar no Senado no primeiro semestre? Aí o Senado, quem tem que falar, eu não falo pelo Senado, é com o líder do Senado. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, líder. Obrigado, sitter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.